Olá, meu nome é Renato Alves, professor pesquisador cognitivo, e neste vídeo vou explicar porque eu decidi blindar a minha memória contra os esquecimentos e como isso me ajudou a ganhar o título de melhor memória do Brasil. O que me levou a blindar a minha memória contra os esquecimentos foram os prejuízos que eu já tive por conta disso. Desde que me formei em ciências da computação, eu tenho visto empresas investirem milhões em aplicativos de tarefas, em agendamento de compromissos e em inteligência artificial. E por mais incríveis que sejam esses aplicativos, por mais que você tenha um smartphone do momento, que grave as suas fotos, os seus arquivos, os seus documentos num pendrive, você não consegue se livrar da terrível certeza de que uma hora ou outra todos esses dispositivos irão falhar. Memórias artificiais você sabe, elas caem, quebram, perdem, queimam, molham, roubam ou se tornam obsoletas. Por causa da falta de concentração, eu já vi pessoas perderem grandes oportunidades. O cliente, por exemplo, ele se esqueceu de renovar uma bolsa de estudos na faculdade e perdeu 60% de desconto. Um jovem tinha acabado de ganhar um iPhone de aniversário, mas esqueceu na praça de alimentação de um shopping center. Um outro empresário, ele se esqueceu de validar um documento e não conseguiu renovar um contato milionário. São tantos os casos de esquecimento que o metrô de São Paulo recolheu no ano passado mais de 70 mil objetos esquecidos nos vagões. Agora, pense por um minuto. Quanto você ou sua empresa gasta todos os anos por causa dos esquecimentos? Você já fez as contas? Prazos, tarefas, compromissos, nomes de clientes, data de aniversário. Agora, imagine como seria ter uma memória forte e confiável, capaz de reter qualquer tipo de conteúdo. Pense em quão bom seria se você pudesse lembrar dos compromissos, dos textos, das tarefas, sem precisar depender de memórias artificiais ou andar com um monte de bilhetinho nos bolsos. Imagine poder ficar por dentro de todas as notícias, quitar trechos de livros ou relatórios que você leu ou ainda poder lembrar em detalhes de uma conversa que você teve com um cliente. Imagine todos os seus amigos admirados perguntando o que você faz para ter uma memória tão boa. Imagine como seria arriscada a sua rotina. O verbo esquecer. Seria ótimo, não é verdade? Memória Blindada é um programa que transforma pessoas comuns em verdadeiros mestres da memorização. Ele funciona através de videoaulas rápidas e objetivas que você faz aí na sua casa, pela internet. Basta que você tenha 15 minutos por dia para você assimilar as técnicas que vão transformar uma mente distraída e esquecida numa mente forte, preparada para um mundo de muita informação. As soluções do Memória Blindada foram testadas diante de inúmeras plateias no Brasil e no exterior e foram também a base para colocar 5 dos meus 8 livros na lista dos mais vendidos. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui. o link para você acessar o curso ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho